Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios. Pra quem necessitar ou desejar entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Hoje eu trago pra você uma oração poderosa, uma reza brava, pra você que quer trazer a pessoa amada de volta o mais rápido possível. Pra você que está se sentindo humilhado ou humilhado, desprezado e quer a pessoa que você ama novamente junto de você. Eu vou ensinar essa oração pra que você faça, por nove dias seguidos, fé e pensamento positivo, mentalização, determinação. Toda oração que você quiser, você tem que fazer com fé. Nunca faça pra experimentar se vai dar certo. Assim é com magia, com trabalhos espirituais, porque de repente se você fica na dúvida se dá ou não certo, provavelmente não vai dar certo. Porque a nossa fé é a ponte para o invisível. Consegue entender? Faça a oração comigo. Ó minha rainha do cruzeiro, amarra homem, amarra homem, amarra homem. Pulando de tal eu te prendo e te amarro tua alma, teu espírito e teu corpo. As forças invisíveis te trarão chorando aos meus pés. Tu não hás de comer, tu não hás de falar com outra mulher ou homem, enquanto não me procurares para pedir o meu amor e pedir para ficar comigo, me amando muito e muito apaixonado por mim. Eu te prendo, fulano de tal, com todas as forças invisíveis, amarrando você em mim. Dominado por mim, nenhuma mulher te interessará. Tu terás pensamento constante somente em mim. Meu amor, por ti serás tudo, socorro, salve, rainha do cruzeiro. Traga fulano de tal para mim, o mais rápido possível, imediatamente. Que fulano me abrace. Me ligue, me procure, me ame loucamente. Não tenha vontade de fazer mais nada enquanto não me abraçar, me procurar e queira me amar e estar comigo sempre. Que fulano de tal sinta saudades de mim, como eu estou sentindo dele neste momento. Ó, rainha do cruzeiro, traz fulano de tal para mim, o mais rápido possível. Eu peço socorro. Que fulano de tal volte imediatamente para os meus braços. E que fique comigo, definitivamente. Que fulano de tal sinta a minha falta, como eu estou sentindo dele neste momento. Prometo publicar esta oração por nove dias seguidos, todos os dias. Pois sei, minha salve, rainha do cruzeiro, que sua bondade é grande. Eu creio, sei que serei atendida. Desde já eu agradeço. Porque eu creio, quero e decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.